Nossa, ruim. Nossa, gente, ruim. Talvez o pior de todos. Nossa, gente, é muito gostoso. Acho que o café almoçou é pra vocês, mas ele é muito cremoso. É muito cremosinho. Amor, mas é ardidinho. É, mais ou menos. Olá, pessoal. Olá, galera. Salve. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês vão ver aqui no título do vídeo, é experimentando os sabores de miojo que a gente nunca experimentou. Tipo assim... Deus me defenderai. E o Rafael não gosta muito de miojo. Eu gosto de miojo, mas eu gosto daquele de galinha, o quê? Galinha caipira. Galinha caipira. Aquele eu gosto bastante. Então, mais comível. É, não sei se dá pra ver no vídeo a fumaça, a gente acabou de fazer o primeiro, confesso que eu tô com medo. Porque eu só gosto de um sabor, nem de carne, nem de carne eu gosto. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal. Se comentar, pro Rafael voltar, tá bom, gente? Por favor, pra vir fazer mais vídeos aqui com a gente, no nosso canal. E é isso. Então, bora pro vídeo e... Roda a vinheta? Roda a vinheta. Bom, primeiro sabor aqui, ó. Quatro queijos cremoso. Ele vai um pouco menos de água que os normais, né? Pra poder justamente ficar cremoso. Vamos ver se é bom. O cheiro de queijo é forte, hein? É bem forte. É bem forte. Eu nem sei quais são os queijos que tem aqui. Fala aí. Eu acho que fala. Não, tô falando em quatro queijos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero saber quais são os queijos que tem. Tem sim, ó. Aqui, ó. É... Queijinhos provolone, cheddar, parmesão... Ah, outra não achei. Vamos ver. Vamos lá, gente. Gente. Tá quente. Hum. Se você tá com fome... É difícil. É que eu não gosto. É que eu tô com fome. Mas isso aqui é gostoso. Hum. Nossa, achei muito gostoso. Melhor que os tradicionais de carne. Hum. Por exemplo. Uhum. Nossa, gente, é bem melhor porque ele é cremoso, né? É. Nossa, gente, é muito gostoso. Acho que o Rafael mostrou aí pra vocês, mas ele é muito cremoso. É bem cremosinho. Tem que comer de gato, geralmente. É, porque, tipo, não é muito miojo. Ele é mais... Por isso que o Rafael falou, né? Tem menos água, então ele acaba ficando mais cremoso mesmo. Nossa, muito bom. Uhum. Lembra o valor? 2,50? 2,40? Por aí? Uma coisinha. 2,50, eu acho. Bom, gente, esse aqui tá aprovado, né, amor? É, tá aprovado isso aí. Nossa, gente, eu compraria e comeria de novo. E você? Nossa, eu gostei. Muito bom. Eu não sou fã. Tudo bem que isso aqui tá mais pro macarãozinho, né? Desculpa, mas eu vou comer. Tá muito gostoso. Enfim, é isso. Ó, gente, agora é esse aqui, o que eu tô com medo, que é o hot, a moda baiana, né? É isso, né? Não, galinha, a moda baiana. Isso, porque eu tô enxergando daqui, assim, ó. Então é esse, eu tô com medo, gente. Mostra aí como que é. Normal. Normal, sim. Não tem mais de... Ai, gente, tô com medo, eu não gosto com essa apimentada. Ele tem um cheiro de cumin, né? Com a tempero nordestino. Mas eu não gosto. Ai, gente, ó. Vamos lá, vamos experimentar, vai. Ó a tona de gosto de pimentar. Vai, experimenta você primeiro. Porque aí você sai com massa pelo seu ouvido. Ah, amor, é muito pimentado? Amor, para você tá zoando. Amor, tá zoando, né? Não, pode comer na medicina, eu tô zoando. É, você tá zoando mesmo, né? Tem um gosto forte de cumin. Eu nem sei o que é isso que o Rafael tá falando com mim. É um tempero. Ele, ó, vou falar pra vocês o que que eu assim... Tem gosto de pimenta e cumin. Ele dá uma leve ardência na língua. Na língua. Ele dá uma leve ardência, gente. Tipo assim, não é aquela coisa, meu Deus, igual mostra aqui do cara saindo fumaça. Não, não é pra tanto. Não, até porque... Como é que tá rasgado aqui? Aqui tá escrito... Mas é ardido, amor? Picanha, picância baixa. Amor, mas é ardidinho, ó. É, é ruim. É, é ruim. Mais ou menos. É bem levinho, mas tipo, você sente ardência ainda. É ruim. Não é bom, não. Enfim, que nota você dá? Dois. Ah, não é tão ruim assim. Isso, dois é uma coisa muito ruim. Mas é ruim? Não. Pra mim, pra mim, miojo já é bom pra dois. Eu, eu já experimentei coisas piores. Miojo? Não, coisas piores. Não, estamos falando de miojo. Miojo já é ruim. Aí esse aqui é pior ainda. Não, entre, pai, por exemplo, esse último que a gente experimentou e esse, nossa, aí sim é uma cooperação muito grande. Não, aquele lá, aquele lá é muito melhor. É. Não tem como comparar. Bom, eu vou dar nota quatro. Nossa, que diferença do dois. Mas é uma diferença. Porque eu achei que ele é muito empimentadinho. Não é ruim, não, gente. Eu comeria, assim, de boa. Pra quem gosta de tempero forte, tempero nordestino, é bom. É, não. Pra quem gosta. Eu não gosto. Aí a minha história com miojo, que eu já não gosto, aí fica isso. Dá uma nota dois. Não é ruim, não. Só não vou comer muito, porque eu quero achar a barriga pra minha janta. Mas é isso. Próximo. Bom, gente. Agora é a hora da verdade. Feijão com bacon. Por que que eu invento esse tipo de bacon? Tô procurando bacon só. Olha, aquela cara do Rafael, não é tão ruim quanto ele pensava que era. É melhor que o outro. Não é isso? Tá vendo? É melhor que o galinha amada baiana. Ruim. Ruim, gente. Dá nota três. Nossa, esse sim, dá nota um, zero. Horrível. Nossa. Que brilho do feijão aqui. Nossa. Gente, é feijão com bacon. É muito ruim. É muito ruim. Não tem nem como dar três pro negócio desse. Eu sei, eu sei. É zero. Zero. Bom, gente. A gente tá tipo assim esgotado. A gente tá fazendo um tantinho assim. Mas a gente tá mesmo assim esgotado. Confesso que eu não tô aguentando mais com o miojo. Quero deixar uma coisa clara aqui pra vocês. Não faço isso em casa. Porque assim, vocês entenderem, tá? Esse aqui é apenas um vídeo que a gente tá experimentando e tal. A gente não tá induzindo ninguém a fazer isso. É porque o miojo não é algo saudável. Pelo contrário, é algo que não faz bem. Então é um vídeo totalmente um desafio. Mas que a gente não recomenda porque não é algo saudável. Eu tô bem. É, eu nem como hoje. É. Então é isso. Esse aqui é de picanha. Vamos ver. Ai, gente. Eu tô... Sério, eu tô enjoada. Eu tô enjoada. Ó, vou mostrar. É normal, tá, gente? Ele é escurinho assim. É igual o de feijão. Nossa, você tá com go... Tem gosto de nada. Vou comer. Não, é o... É o cheiro. Tem gosto de nada. Nada, 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 nada. Não gosto de nada. Nossa. Ruim. Nossa, gente, ruim. Hum. Talvez o pior de todos. Sem gosto nenhum desse vídeo de picanha. De picanha passou bem longo, mas bem longo. Tá lá longe, ó. Tá lá. Não compra. Nossa, muito... Hum... Muito ruim. Gente, zero. Muito ruim. Zero. Não gostamos, ó. Ruim. Bem. Próximo. Cadê? Cadê? Ah, é. Vamos lá. Bom. Acho que esse aqui é o último, né? Acho que sim. Tá aguentando mais. É porque, gente, a gente tá tipo assim, ó... Sério, não aguentam mais. Nossa, aquela que a gente viu fazendo. Gente, eu peguei a inspiração, vou deixar aqui, né? Eu peguei a inspiração no canal da Tour da Beleza. Eu gosto muito dela, fiz com o marido dela, ficou super legal, né? É, assistimos, assistimos. Eles são muito legais. E eles comentaram quantos? Eu acho que uns cinco também. Também? É, acho que uns cinco. Gente, não dá mais. É que eles colocam queijo ralado em tudo. E eles, tipo assim, eles se alimentaram daquilo mesmo. É, eu não gosto. A gente... Eu nem gosto. Tô fazendo aqui pra poder agradar a patroa. É. Então, isso aqui é brócolis com queijo. O cheiro do brócolis é bem forte. E eu não gosto de brócolis. E, gente, tem brócolis, tem uns pedacinhos de... Tem uns tequinhos aqui, mínimo. Ó, não sei se dá pra ver, mas tem uns pedacinhos... Mínimo, mínimo, mínimo. É, e tem. Realmente tem, tá? Pra ficar claro, eu não gosto de brócolis. Também não gosto. Nossa, eu gostei muito dos cremosos, hein? Gente... Nossa, é muito forte o gosto de brócolis. Exagero, amor. É. Pra quem não... Pra quem gosta de verdura, assim... Não é tão ruim. Dá pra comer. Gente, real. Tem uns brócolisinhos. Real. Tem... Tem brócolisinhos. Gente, não é tão ruim. Gostoso esse. É ruim. É que eu tô com o Jago meio de tomouro. É melhor que o de picanha. Ah, não. Esse aqui... É melhor que o de feijão com beco. Ele tá em segunda posição. É. Tá? É. É isso. Então é isso, pessoal. Vai, meu peco. Vai. Você falou assim, ó. Então é isso, pessoal. É igual dos monitores. Isso é tudo, pessoal. Ai, meu peco. Tá. Então é isso, gente. A gente experimentou cinco miojos. Compramos mais, mas é que eu não tô mentindo. É. Faltou eu experimentar dois, gente. Mas olha... Três. Três? É. É de legumes. É, de legumes deve ser comum, mas eu nunca comi. Agora tem um ar da talharinha. É, queijo parmesão com creme de leite e o carne com tomate. É. Carne com tomate. É isso aí. Bom, gente. Mas é isso, assim. A gente não vai aguentar, porque a gente não tá acostumado a comer muito miojo e é muito sódio, muita coisa assim. Então a gente preferiu fazer só esses cinco. Acredito que esses sabores, principalmente de brócolis, de quatro queijos. Eu fiz lá uma enquete no meu Instagram. Então se você não siga o Instagram, segue lá. Que o pessoal colocou que nunca experimentou de brócolis. Então a gente, né, é bom saber que as pessoas não experimentam, porque a gente vem aqui dar o nosso feedback. Bom, gente. Então é isso. O nosso favorito foi o primeiro, de quatro queijos. Eu não sei se o queijo estava no primeiro, né? Não, acho que é o melhor mesmo. Acho que é o melhor. Tem mais sabor. É. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece daquele like, se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificação, tá bom? Exatamente. É isso aí. Deixa o comentário aí. Isso. Se vocês experimentaram o congel. Isso. O que acharam. Isso, isso. Legal. Legal. E se vocês quiserem, a gente volta mais com outro tema, porque a gente não aguenta mais miojo, tá? Não, é. Então fale aí alguma coisa que tem de vários sabores, que a gente vem aqui e experimenta pra vocês, tá bom? O que mais? Quem tem namorado, marido, que gosta de game, né amor? Que gosta de futebol. De futebol. E game. Canal Canelada, por favor. Isso. Indica lá. E de game? Não, de game eu não estou subindo, não. Canal Canelada é mais da hora. Canal Canelada, gente. Tem vídeo toda semana lá pra vocês. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira? Em relação ao futebol e tudo mais. E é isso, né? É isso aí. Beijo. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.